Moça, por favor, você tá esperando alguém? Tô sim, moça. Tô esperando um rapaz que eu marquei aqui te conhecer. Por quê? Você não pode encontrar com ele de jeito nenhum. Por quê, moça? Vai me falar que você tá esperando ele também. Moça, o nome dele é Paulo Fernando e você não pode de jeito nenhum encontrar com ele. Garota, pra começo de conversa você nem me conhece. Detalhe, o nome dele não é Paulo Fernando, o nome dele é Renan. Confia em mim, você vai se arrepender. Procura pra mim quem é Paulo Fernando. Urgente! Oi, Renan. Tudo bem? Oi, Renan, né? Isso, Renan. Tá, mas e aí? O que você quer fazer? Ah, pra ir lá em casa, tomar um vinho, assistir um filme. Você escolhe o filme que você quer ver? Tá me levado, né? Vai ficar só eu e você lá. O nome dele é Paulo Fernando e você não pode de jeito nenhum encontrar com ele. E aí? Bora? Espera só um minutinho. Gente, eu gostei tanto dele, mas e agora? Eu vou ou não vou? Comenta aqui o que eu devo fazer e compartilha esse vídeo. Tchau.